E dando sequência a nossa série de reportagens especiais sobre o aniversário de 78 anos de Votoporanga, hoje vamos conhecer um pouquinho da região sul da cidade, local de gente simples, humilde e trabalhadora, que com muita luta vê de perto o desenvolvimento e não pensa em mudar de bairro. Progresso. Essa é a palavra mais correta para descrever o que tem vivido nos últimos anos os moradores da região sul da cidade. Esse ponto do município tem seus contrastes, mas abriga alguns dos bairros com a população mais carente e com desigualdade social. Nos últimos anos a região ganhou asfalto, unidades de saúde, escolas, mas mantém o seu principal tesouro, Sua gente simples e humilde, é o que diz a dona Roseli. Do portão de casa, ela vê, há 57 anos, o desenvolvimento do bairro São João. Não tinha essa praça, não tinha o postinho ali, não tinha o sai. Então mudou tudo. Para a gente aqui está ótimo. Tinha até córrego para nadar? Tinha, tinha corguinho, tinha o coreto lá na praça. Então hoje aqui é o centro da cidade para nós. Seu Augusto e dona Carmen também são moradores antigos. Há 30 anos habitam essa casinha na Rua dos Lírios. Para eles, um local tranquilo e que sentiu rápido as melhorias do progresso. Quando na época ele ia para cá, era tudo barro, era tudo terno, tinha asfalto, quer dizer, asfaltou. Quer dizer, teve muita melhora. Tinha uma favela aqui embaixo na esquina, tiraram a favela, construíram em outro lugar as casinhas para os moradores. Quer dizer, que melhorou bastante. A região sul conta com bairros populosos e tradicionais. O São João, por exemplo, foi criado em 1953 com 473 lotes. Já o bairro Estação, três anos depois. E nesse pedaço da cidade estão locais que marcam a história e são fundamentais para o município. Como não citar o Poço Profundo da Vila Muniz, a Estação Ferroviária e os moradores que dividem espaço com o trem no Pátio da Fepasa, os bairros Sonho Meu, Palmeiras 1 e 2 e tantos outros. Segundo a presidente da Associação de Moradores, hoje os principais problemas encontrados por quem mora na região são o atendimento na saúde e a habitação. Mas para ela, as qualidades e o jeito simples da população superam qualquer situação negativa. É que são pessoas solidárias, pessoas humanas, pessoas que se você precisa de algo ou se eles precisam de algo, a gente está tudo junto, entendeu? Não tenho assim que falar, que reclamar de ninguém. São pessoas solidárias. É, humildade e união. Humildade, união e humanização. E a preocupação na área social é grande aqui no bairro. Tanto que foi instalado, nesse trecho da rua Minas Gerais, o Centro de Referência de Assistência Social, o Crasul. O local atende famílias com algum tipo de vulnerabilidade e foi muito bem recebido pelos moradores. É uma espécie de segunda casa, um verdadeiro ponto de encontro na região. A coordenadora do Crasul diz que a região sul possui características peculiares. De um povo que há bem pouco tempo vivia cercado por favelas e que agora começa a se desabrochar e a se desenvolver. A gente percebe que mesmo sendo um bairro com esse histórico, a gente teve o recente desfavelamento e agora as famílias estão tendo possibilidade de ter suas casas, acesso a moradias mais estruturadas. Isso também é um reflexo do crescimento do bairro nos últimos anos, de toda a região sul. Mas as pessoas, na perspectiva do Cras, é muito importante colocar que as pessoas são receptivas ao que o Cras traz. Então a gente já tem repertório de ações para a comunidade, de campanhas socioeducativas. A população participa de tudo que o Cras oferece. E essa maneira simples de viver, às vezes se sentindo meio de lado, mas sempre querendo estar no centro, revela a face mais humilde do cidadão votoporanguense. Pessoas que lutam e são fiéis à sua terra, até o fim da vida. Ah, eu amo essa região. Eu gosto muito. Se fosse para mim sair daqui, eu ia ficar totalmente... Eu amo esse lugar aqui. Aliás, eu nem morava aqui, eu já gostava daqui. Eu acho muito bom. Eu acostumei aqui, gosto daqui, é um lugar sossegado, boa vizinhança, entendeu? É legal. Eu nasci aqui, criei aqui, casei aqui, eu vou ficar até o fim. Não pretende sair? Não. Daqui não. É a minha vida, né? Como se diz assim, eu cresci vendo o bairro crescer. E pretende continuar? Em nome de Jesus, até morrer. Quero morrer aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.